Olá, aqui é a Clevin Nambimbe, a partir do Canadá. Eu vim parabenizar a nossa irmã Jolie Macanda, porque completou mais um ano da vida. A mulher batalhadora, uma mulher que já me deu de comer várias vezes. Sempre cunha na casa dela. Estou aí com a barriga válida, vou chegar lá. Estou assim... Aquilo é arrotar, ok? Então... A irmã Jolie para mim é uma mãe, uma mulher de exemplo. Ela é uma mulher que gosta de ajudar sempre o próximo, né? A mulher que me resolveu aguardar cinco da Mapa e no Piccolo. Comprar... como é que é? Tigelas. Tigelas, porque queria dar com meus meninos de rua. Seja um exemplo, como a irmã Jolie Macanda, a minha mãe que dá esta benção e rica poderosamente. Que não te falte amor, faz carinho. Muitos beijinhos. Amo muito você, mamã do seu. É a única cantora de gospel. Que tinha de todo tipo desde esse capítulo e boa. Meu Deus. Então, irmã Jolie Macanda, tudo de bom. Te amo muito. Que essa data se repita por milhares de vezes, minha mamã. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.